O pobre povo brasileiro não tem, não tem, não tem dinheiro O ouro veio do estrangeiro, mas ninguém vê o tal truseiro Ó seu doutor, ó seu doutor, não sangue não, nem deu cavaco Ó seu doutor, ó seu doutor, viver assim é um buraco Ó seu doutor, ó seu doutor, não sangue não, nem deu cavaco Ó seu doutor, ó seu doutor, viver assim é um buraco Quem sobe lá para o culeiro, esquece cá do galinheiro Só pensa num bom companheiro, a fim de ser o seu herdeiro Ó seu doutor, ó seu doutor, não sangue não, nem deu cavaco Ó seu doutor, ó seu doutor, viver assim é um buraco Ó seu doutor, ó seu doutor, não sangue não, nem deu cavaco Ó seu doutor, ó seu doutor, viver assim é um buraco Ó seu doutor, ó seu doutor Ó seu doutor, ó seu doutor Ó seu doutor, ó seu doutor, ó seu doutor, ó seu doutor É botar o pé fora do estabelecimento e é isso. Mas por que o senhor tirou o cavanhaque? Eu não tirei-lo. Tiraram-o. Como? A mulata, rapaz. Enfezou e foi isso que o senhor está vendo. Fiquei com o queixo pelado. Então viva a folia. Quem tem cavanhaque é bode. Antigamente todo mundo admirava Cavanhaque, cavanhaque Tava imponência, era importante e enfeitava Cavanhaque, cavanhaque Não pode, não pode Quem tem cavanhaque é bode Não pode, não pode Quem tem cavanhaque é bode Porém agora pouca gente aprecia Cavanhaque, cavanhaque Raspar o queixo até parece epidemia Cavanhaque, cavanhaque Não pode, não pode Quem tem cavanhaque é bode Não pode, não pode Quem tem cavanhaque é bode Cavanhaque, cavanhaque A CIDADE NO BRASIL 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 Pra comprar o diário que abriu o velário Machucou-se muita gente Teve assim, afinal, um feliz carnaval Nosso pobre funcionário Pois o falado aumento custa em cento por cento Foi um ponto do vigário Manda quem pode, não quem tem razão O tal aumento foi tapiação Chora, chora, minha gente Na cama, que é lugar quente Pra tratar do assunto, com champanhe e presunto Reuniu-se a panelinha Mas os tais de manatas, refinados piatas Puxam brasa pra sardinha Quem não teve padrinho, só tomou o cheirinho Do ambito, com o dinheiro Funcionários barrados Só serão contemplados Quando vier o cruzeiro Manda quem pode, não quem tem razão O tal aumento foi tapiação Chora, chora, minha gente Na cama, que é lugar quente Tchau, chora, minha gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai quebrar, sai da linha que te podes machucar. Vai quebrar, vai quebrar, sai da linha que te podes machucar. Anda tudo em quebradeira, as reformas não precisam sossegar. Tudo se tem com certeza, o cruzeiro é que nos vai salvar. Já quebrou. Já quebrou. Ele é paulista. É sim, senhor. É sim, senhor. É sim, senhor. É sim, senhor. Vem, aproveitar também Vem, vem, vem Pra ganhar vinte Vem, tem Julinho Vem, aproveitar também Ele é paulista É sim, senhor Faltificado É sim, senhor Cabra farrista É sim, senhor Matribulado É sim, senhor Ele é estradeiro É sim, senhor Habilitado É sim, senhor Mais um cruzeiro É sim, senhor Ovo dourado É sim, senhor Vem, vem, vem Pra ganhar vinte Vem, tem Julinho Vem, aproveitar também Vem, vem, vem Pra ganhar vinte Vem, seu Julinho Vem, aproveitar também Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vai começar o grande jogo Para a conquista da taça oferecida pelo Catete Futebol Clube Combinado B Captain Seu Tunico Combinado A Captain Sejulinho Juiz Doutor Macaé Muito digno presidente do Catete Futebol Clube Seu Tunico tem razão Ao juiz desatendeu E foi tal sua aprovação Que a cabeça até perdeu O juiz que é da barbada Seu Tunico Pôs pra fora E gritou pra rapaziada Só como onde está na hora Pra vencer o combinado brasileiro Diz Getulinho É sopa, é sopa, é sopa Paraibano Com gaúcho E com mineiro Diz O Julinho É sopa, é moça, é sopa Foi pro golo o seu tumé Bonde errado e sem coragem A torcida não fez pé Houve então bruta lavagem Pra jogar bem futebol São Paulista ou carioca Chova muito ou faça sol Pé no pau da tatioca Pra vencer o combinado brasileiro Diz Getulinho É sopa, é sopa, é sopa Paraibano Com gaúcho E com mineiro Diz o Julinho É sopa, é sopa, é sopa E com mineiro É sopa, é sopa, é sopa É sopa, é sopa E troca, troca, troca! Vai, dois, quatro, dois, mais três, cinco, dois, mais quatro, seis. Silêncio! E a assessora, a assessora, a assessora aí! Estão todos presentes e, portanto, vamos começar a lição. A assessora, o Julinho não veio. Calha a boca, aprevido! Eu já não lhe disse que o Julinho não vai mais? Desculpe, dona Svaldina. Eu tinha esquecido que a assessora mandaram o Julinho de castigo lá pra casa do português. Bem, bem, não se fale mais nisso. Vamos agora ao ponto de hoje, a saber. Verbo ser, conjugação moderna. Antigamente, eu era, tu eras, ele era. O quê? Barbado. Atualmente, eu sou, tu eras, ele é. O quê? Ah, raspado. Seu soldado não me prenda, não me mande pro estrangeiro. Pois se eu for me batalhão, foi só pra ganhar dinheiro. Seu soldado não me prenda, não me mande pro estrangeiro. Pois se eu for me batalhão, foi só pra ganhar dinheiro. Primeiramente, eu fui, tu foste, ele foi. O quê? Muita gente, saqueado. Futuramente, serei, serai, será. O quê? Ai, ai, goçado. Seu soldado não me prenda, não me mande pro estrangeiro. Pois se eu for me batalhão, foi só pra ganhar dinheiro. Seu soldado não me prenda, não me mande pro estrangeiro. Pois se eu for me batalhão, foi só pra ganhar dinheiro. Seu soldado não me prenda, não me mande pro estrangeiro. Seu soldado não me prenda, não me mande pro estrangeiro. Seu soldado não me prenda, não me prenda, não me prenda. Seu soldado não me prenda, não me prenda. Puxa, seu tuninho, da terra do leite broso. Ó, tá cerca no caminho, que o paulista é um colosso. Puxa, garruxa, vem com o pé firme na estrada. Se começa, puxa, puxa, faz do seu leite coalhada. Seu Julinho vem, seu Julinho vem, se o mineiro lá de cima descuidar Seu Julinho vem, seu Julinho vem, vem mas custa muita gente a te chorar Seu Julinho vem, seu Julinho vem, seu Julinho vem, seu Julinho vem, se o mineiro lá de cima descuidar Seu Julinho vem, seu Julinho vem, vem mas custa muita gente a te chorar Seu Julinho vem, seu Julinho vem, seu Julinho vem, se o כל horáriolance Seu Julinho vem, seus Julinho vem, seu Julinho vem, vai se cuidar Tipoao, dia vem, vai se cuidar A CIDADE NO BRASIL 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 Mineiro de barbacena da terra do leite grosso, que planta mil em caroço pras formiguinhas comer, que conta suas potocas sentado junto a engenhoca, enquanto houver mandioca morde a bichinha moer. Eu só queria, era só mineiro que não entrosa, poder provar peças prosa, que o queijo ainda não bichou, pra eles não rir dos mineiros que também é brasileiro, e dos polistas a dinheiro um bom de errado comprou. Comprou ninguém não esconde, não sabe como nem onde, o desgraçado do bonde, pra rir do leite e o café. Mas o mineiro ainda pode chumbar alguém com bodoque, e que vendeu o reboque paulista de Macaé. Eu vou-me embora, vocês tudo eu vou deixar, me deixe então te agarrar, me deixe então te agarrar. Em Mato Grosso, se tu quer, te dou lugar, tu quer mais é me prefá, tu quer mais é me prefá. Tem paciência, meu irmão, eu não te engano, se tu quer, vai pro senado, esperar mais quatro anos. Porto pra mina, eu não quero é mais nada, eu vou já é recolher-me, a minha vida privada. Mineiro, vamos deixar de intimidade, entre nós já nada existe, nem o amor, nem a saudade. Mineiro, vamos deixar de intimidade, entre nós já nada existe, nem o amor, nem a saudade.